Hoje foi dia de celebração para a família do repórter e cinegrafista Diego da Rocha. Foram 41 dias de luta contra a Covid-19. Foram dias de muita oração e fé dos amigos e familiares para a recuperação do Diego, que permaneceu durante semanas na UTI do Hospital São Lucas, em Pato Branco. Uma vitória para a equipe médica. Realmente é uma vitória, nós temos que comemorar. Infelizmente isso não é possível para todos. Nós gostaríamos que todos tivessem esse momento. Mas infelizmente essa doença é perigosa, muito perigosa. De uma hora para outra pessoas jovens morrem e a gente não tem o que fazer. Mas toda vez que a gente consegue celebrar a vida é importante. A saída de Diego foi aplaudida pelos familiares e amigos no momento de grande emoção. Olha que emoção, gente, vivida pelo Diego. Lindo esse momento. Diego, ainda com a voz embargada pela emoção e também pelo procedimento de traqueostomia durante o período que permaneceu entubado na UTI, agradeceu. Estou muito emocionado, feliz por ter conseguido vencer essa batalha e agradecer a todos que, por uma oração, por alguma palavra, tiveram próximo de mim. Só tenho que agradecer. Para os familiares, hoje é dia de agradecer e celebrar. Também para os amigos, Diego trabalha na Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Pato Branco. O prefeito Robson Cantu fez um agradecimento à equipe médica e falou sobre a importância do trabalho de todos neste momento de celebração da vitória de Diego. Pode ter certeza que ninguém faz nada sozinho, mas quando tem uma equipe preparada, uma equipe de pessoas que se doaram para salvar vidas, a gente só tem que agradecer. A esposa Alcione da Rocha, que manteve grupos de oração durante todo o tempo em que Diego esteve internado, também agradeceu. Agradecer a Deus, eu quero agradecer a cada um dos médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal da fisioterapia, a direção, o pessoal da entrada, que foram extremamente gentis, que nos acolheram, que nos abraçaram. Enquanto se celebra a vida de Diego, famílias choram o luto de pessoas amadas que perderam a luta para a doença. Centenas de milhares de vidas que nos deixaram. A auto-hospitalar de Diego é um sinal, no entanto, de esperança e de que vale a pena acreditar. Agradecer a todos os homens. Agradecer a todos os homens.